Pois é, turma, ontem teve a quinta fase da série de depoimentos que são coletados através da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que vem sendo intitulado também como CPI da CAF. Seis pessoas já foram movidas. Ontem, pela segunda vez consecutiva, foi a vez da Ana Cláudia Cavalcante depor na ocasião. A Câmara, portanto, se reuniu ontem através da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da CAF, presidida pelo vereador Sávio Sobreira, do PSB, e a ordenadora de despesas da Secretaria de Infraestrutura, a Ana Cláudia Cavalcante, foi mais uma vez ouvida. Portanto, essa CPI, só contextualizando, visa esclarecer as possíveis irregularidades dos empréstimos internacionais obtidos pela administração pública, totalizando a cifra de 250 milhões de reais. Antes da Ana Cláudia, o depoimento mais recente foi do José Gil Dair de Araújo, conhecido popularmente como o Galego da Estrada, que atuou como ordenador de despesas também da própria parte da infraestrutura. No caso da Ana Cláudia Cavalcante, ela foi ouvida por quase uma hora, principalmente os questionamentos acabaram sendo envoltos, aí as supostas falsificações de assinaturas em notas fiscais. Denúncia essa feita até pelo depoente anterior. Repito, nessa nova fase, essa é a quinta fase de depoimentos, seis pessoas foram ouvidas, e a Ana Cláudia Cavalcante, ouvida pela segunda vez, e ressaltar o andamento da CPI, que foi prorrogada por mais 60 dias, com essa possibilidade de prorrogação, conforme necessário, para a conclusão, obviamente, dessas investigações, foi deliberada em plenário na sessão da Câmara da última terça-feira.